Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, vocês trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Prey! Predador Corno vs. Índia Feminista. Sala do canal do Nando Moura, vocês pedindo também pra um caramba nos comentários. E olha, eu tô vendo que vocês estão pedindo muito conteúdo falando sobre o Predador. Tá dando o que falar, de fato, esse filme. Talvez eu pegue um gancho aqui no que o Nando falar, mas é basicamente... Talvez seja o que eu já estou pensando do filme, que eu meio que mudei de opinião. Não que eu não achei forçado, como eu já falei pra vocês, esse filme, tá? Desde a primeira vez que eu vi o filme do canal PeeWee. Embora eu deixe claro que eu tinha gostado do filme. Mas depois de ver um pouco melhor pela primeira fila, mostrando alguns pontos que eu não tinha prestado atenção, eu mudei a minha opinião. Talvez eu mude um pouquinho mais ainda devido a esse vídeo do Nando, mas bora ver aqui naquele mesmo esquema sobre o que ele estará falando. A análise dele, geralmente, dos filmes é bem legal. Então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? E reita essa poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Eu assisti Prey, um novo filme do Predador, que conta a história de um alienígena corno que vem à Terra acabar com os fênus de uma indiazinha boa de briga, hein? Pra caraca! Uma indiazinha feminista que só quer ser caçadora, presa num mundo cheio de machismo tóxico. Puts, grila, que filme maravilhoso! Tá, Iná! A crítica especializada está adorando. É o melhor filme do Predador, desde o filme do Arnold Schwarzenegger! Então esse é até melhor do que o filme do Schwarzenegger! Puta! Nunca será! Que maravilha, hein? Nada a ver, o que a gente estiver falando isso é maluco! Não, puta merda! Sabe? E não é só porque eu quero achar o filme ruim, não. Quando eu acho um filme bom, eu digo aqui no canal, Top Gun, eu achei que foi excelente. Falei aqui no canal que é excelente. Aliás, eu assisti um vídeo, um filme, esse final de semana, chamado 13 Vidas, que é muito bom. Podem assistir 13 Vidas, acho que tá na Amazon Prime. Só que esse filme aqui, meu irmão, olha, é de medíocre pra baixo. Não chega a ser nota 7 nem nota 7 pra cima, é medíocre pra baixo. É uma índia comanche, com aquela cara de adolescente pau no cu e os seus maneirismos de adolescente pau no cu, que tenta ocupar o seu espaço como grande caçadora em um mundo dominado por índios raquíticos e machistas. Todo mundo no século XVIII ali, só que se portando como se estivessem no século XXI, com a mentalidade de século XXI e com o sotaque californiano. Caraca, porque... O problema não é ter uma protagonista mulher. A Sigourney Weaver foi a protagonista do Alien. E o que você vê no personagem da Sigourney Weaver? Toda aquela transformação do próprio personagem conforme o filme vai desenrolando. Ela começa ali, gentil, e de repente ela é obrigada a se transformar nos seus instintos mais primitivos pra poder sobreviver àquele alienígena desgraçado que é o Ali. Neste filme é completamente o contrário. A mina já começa toda fodona, ela é caçadora, ela é sempre estoica, ela é sempre determinada, ela é sempre resiliente, e não existe nenhuma transformação do personagem do começo até o final. Do começo até o final é a mesma coisa. Ainda chega lá na tribo no final, que isso, a cabeça desta porra, deste predador, eu sou a fodona mesmo. Depois de perder o irmão, depois de perder a tribo inteira, ela não muda. Ela é sempre a fodona, ela é sempre estoica, determinada e resiliente. Peguem o primeiro filme, com Arno Schwarzenegger. Arno Schwarzenegger chega lá, meu irmão. Eu sou o Schwarzenegger, já com o charuto na boca. É, eu sou aqui o fodão, eu sou o Dante, o cara foda. Isso é o cara mais foda, eu sou o cara mais foda. O que que acontece durante o filme? Ele é quebrado, meu irmão, pelo predador. Da coisa. Ele parece ali uma mariquinha, uma marionete na mão do predador. Todos aqueles caras fodões, eu sou o cara fodão, aquele muscular, aquele double biceps. O predador fode os caras completamente, meu irmão. Vai matando um por um, vai fazendo os caras de trouxa um por um, até que o Schwarzenegger... Ah, eu não sou o Schwarzenegger, eu tô completamente fodido aqui. Tu tá fodido, porra. Isso aqui é predador, meu irmão. Isso aqui é predador. O barato é que todos os filmes antes, o Schwarzenegger era o cara. Ele era praticamente a força da natureza, invencível e tal. No filme do predador, ele virou uma mocinha. Só depois de ter esmigalhado todo mundo, esmigalhado todo mundo, ele é forçado, né? A transformação do personagem a voltar aos seus instintos mais primitivos, leva um couro fudido do predador e depois de muito esforço, ele consegue vencê-lo. E sai de lá. Meu irmão, não quero ver mais uma selva nunca mais. Eu estou aqui completamente traumatizado. E neste novo? A mina é sempre a mesma coisa. Só fodona, meu irmão. Mas minha filha, por que você não vem aqui fazer uns bijus com mandioca? Rapidinho, gente. Eu acho que foi essa parte aí que eu tinha ouvido alguém falar sobre. E é pura realidade. Eu acho que ele tá... A pessoa deve ter se baseado no que o Nando falou. Cara, de fato, realmente eu não vi a personagem, ela meio que... Como é que eu posso falar? Tendo essa transformação, tá ligado? De fato, ela realmente ficou com a mesma... Não a mesma expressão, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ficou realmente da mesma forma. Não teve aquela evolução da personagem, né? No quesito da personalidade dela, porque ela sempre continua daquele mesmo jeito, tá ligado? Ela... Pô, os caras, eles são machucados lá e, pô, os caras não conseguem andar. Ela pega um... Tem aquela armadilha, no caso, né? De urso que pega a perna dela. Porra, não passou nem duas horas e ela já tá conseguindo correr, lutar contra cinco caras e tal. E no final ainda consegue dar um pau no predador, consegue pular em cima dele com o machado, na machadada ali toda hora e tal. Realmente, cara, infelizmente não tem como defender, entendeu? É como eu falei pra vocês, repito, eu achei o filme interessante, eu achei, entendeu? A ambientação é legal, muito bonita e tal, por sinal. CG também tá muito bom, entendeu? Mas no quesito de desenvolvimento do roteiro, cara, realmente foi bem fraco, tá ligado? É o que as mulheres da trigo fazem. O que eu quero é caçar. Mas por que você quer isso? Porque os machistas disseram que eu não posso. Ai, vai, então tá bom. Sabe, cara, esse lance de você meter a agenda nas coisas tá podendo tudo, sabe? Tá deixando as coisas extremamente previsíveis e patéticas. O brabo é que, assim, eu acho que eu vi alguém no comentário dos vídeos que eu fiz falando que o problema não é nem ter a mulher protagonista, como eu também falo que não tem problema de uma mulher ser protagonista. Tem muito filme com mulher protagonista que, porra, eu já vi e achei maneiro pra caraca. Aquele daquela Demi Moore, um filme antigo. Eu achei maneiro até aquele filme que ela rasca a cabeça e tudo. Até esqueci o nome agora, acho que é J.I. Jane, se eu não me engano. Também tem aqui o Bill. Cara, tem um monte de mulher aí. A própria Sarah Connor aí, eu sei que ela não é a protagonista do Exterminador, tá ligado? Mas ela aparece ali como a principal. Ela tá viva até hoje, vamos botar assim, né? Tá ligado? É uma B10 do caraca, entre outras aí, tá ligado? Só que não precisou ficar falando Ah, porque eu sou mulher, que eu tenho força, que eu faço isso porque eu sou mulher. O homem não aguenta uma porrada, eu aguento. O predador me pegou pelo pescoço, me jogou no chão, eu fiquei de boa. O homem é pego no pescoço e ele morre na hora. Não ficou, não precisou forçar nada, tá ligado? Essa parte também eu achei bem chata. E o problema é esse. O que eu tinha visto, só voltando aqui pra não perder o pensamento, a pessoa tinha colocado algo assim no comentário. O problema não é que uma mulher que é protagonista aqui, a gente tá toda hora vendo a mesma informação, a mesma coisa. Ah, tem uma mulher no filme é porque ela é empoderada, que ela tá fazendo aquelas coisas ali, porque ela não precisa de homem, que não sei o quê. E realmente satura, tá ligado? A gente acaba... Quando a gente vê uma mulher protagonista hoje, em um papel, em qualquer papel, seja de vilã, seja de protagonista, seja de super-heroína, seja do que for, a gente meio que já faz aquele... Pô, será que vai vir com aquela agenda de novo feminista, tá ligado? Vai vir com aquele papinho de que a mulher é empoderada e não precisa de homem? Realmente é uma coisa chata, tá ligado? É uma coisa que satura. Porque não precisa você ficar fazendo isso, cara, tá ligado? Não tem necessidade de você ficar tendo que exaltar essa parte da mulher. A gente sabe que tem muita mulher que de fato é independente, tem mulher que não tem nem marido, não tem homem nenhum tal e consegue de fato ter um sucesso na vida de certa forma, tá ligado? Eu não vejo nada de errado nisso. Agora, eu ficar botando isso como se fosse uma bandeira, um negócio assim, poxa, que quer ficar vendendo uma coisa pra gente que a gente sabe que não é bem aquilo, tá ligado? Quando o cinto aperta a gente sabe que não é bem daquela forma. Então, mano, fica chato, de fato. A gente meio que... A pessoa que tá olhando de fora meio que já fica, pô, cara, toda hora a mesma coisa, entendeu? É sempre a mesma temática. Então, assim, eu meio que entendi no caso, eu tô falando aqui mais ou menos o que eu entendi do comentário do amigo aí que comentou aí num vídeo meu. E de fato é pura realidade. Tem um urso grande de CG ameaçando a minha tripa e eu vou atrás do urso grande de CG. É, este urso grande, tem um leão, vou atrás do leão também, foda-se. A grande virtude não é você não ter medo. É você ter medo, sim, e por causa das adversidades fazer tudo para superar esse medo. vencer esse medo. Agora essa nova protagonista só que é foda, só a bichona mesmo. Muito bem, eu vou falar a respeito deste vídeo aí, mais a respeito desse filme que eu assisti, mas antes deixa eu falar para vocês que a oportunidade de você participar do inglês Passaporte para o Mundo está chegando ao fim. São mais de 210 horas de aulas, mais de 500 páginas de material escrito, de exercícios para você fazer e eu te dou a minha palavra. Se você estudar, fizer exatamente aquilo que o professor diz para você fazer, você fala este novo idioma de nove meses a um ano e você sabe o quanto o inglês é fundamental para a sua vida. Tá bom? Muito bem, o link para você participar do inglês Passaporte para o Mundo está aí na descrição e essa é a última turma do ano. Não acho que você não pode participar não. Entre em contato com a nossa equipe que eles estão dispostos a fazer tudo o que é possível para que você tenha esse conhecimento que é absolutamente fundamental para você sobreviver. Tá bom? Vamos voltar aqui. Começa lá com a nave espacial chegando e deixa o predador corno na Terra. Ele chega agora sim. Agora vou lascar todo mundo. Acho que é a primeira vez que o predador vem para a Terra. Corta a cena e está lá a Índia moderna, adolescente pau no cu treinando suas habilidades de caça. Olha só quem eu sou a foda. Arremessa o machadinho ela é boa no arco e flecha a bicha é que nem uma jaguatirica. Ela chega lá na tribo falando o seguinte olha só tem um leão fila da puta eu acho que é um leão fila da puta colocando todos nós em perigo, hein? Você não sabe de nada você é uma mulher sem vergonha você não sabe caçar você é mulher você não pode fazer porra nenhuma nós que vamos atrás do leão fila da puta. Falou eu vou junto com vocês porque eu quero pô então venha ela foi aí fez lá uma arapuca pro leão mas se fodeu, né? Quebrou o galho dela o leão fez a maior putaria ali e aí quem volta com o leão morto pra tribo é o irmão que eu que caçei o leão você não sabe de nada você é mulher você não sabe caçar leão quem sabe caçar leão aqui são os homens eu não sou só uma mulher não eu sei caçar porra de leão também e é o seguinte tem algo muito mais perigoso do que este leão aí pra fuder a gente tem um urso de CG um urso de CG é verdade eu vi ali umas pegadas gigantescas é um ursão só pode ser eu vou atrás dele aí chega a mãe e fala minha filha por que você não vem fazer biju de mandioca porra você tem que ficar aqui junto com as mulheres fazendo biju de mandioca por que você quer esse negócio de caçar por que eles disseram que as mulheres não podiam caçar e agora eu vou provar que podem a força das mulheres pois vai minha filha a bicha sai doida a tribo não tá nem aí quer ir caçar o urso vai pra puta que pariu vai caçar o urso aí saiu saiu pelo mundo doida pra caçar o urso anda pelas montanhas anda pelo sei o que lá tem um cachorro moderno ali também junto com ela cachorro do século XX o Lulu e aí acaba encontrando o caramelo porra desse urso aí o urso está ali enorme o que a bicha vai fazer é arco e flecha e machadinha como é que pode bicha a bicha franzina daquela os braços parecem umas linhas raquítica como é que ela puxa a flecha no arco quem já leu o arqueiro de Bernard Korn você puxar uma corda de um arco daquele mas enfim tem uma cena também como é que é o nome daquela série é do arqueiro do arqueiro verde no caso pode me julgar eu gostei da série eu achei legal a série é claro que não é ó aquilo tudo não mas poxa eu gostei me divertiu até onde eu vi depois chegou no finalzinho ali ficou meio que negócio de enfim inclusão coisa que sempre mas isso daí não me ofuscou não o cara era um bom ator até e tem a parte logo no início que mostra ele quando ele fica perdido lá enfim e aí eu não lembro agora de todo o contexto mas ele consegue eu não sei se ele acha ou se ele é achado por aquele pessoal lá que eu acho que é o mesmo pessoal que treinou o Batman também eu não lembro agora se é isso mesmo enfim a parte que ele tá aprendendo o arco e flecha o cara forte pra caraca trincadão tá ligado o cara mais forte do que eu de início ele teve dificuldade pra puxar tá ligado o que ele teve que fazer ele teve que passar por um treinamento a menina lá ensinou pra ele lá que ele tinha que ficar batendo na água bate na água aí pra você pegar a força na mão ficar batendo na água mão retardada ela e os outros caras lá também que eram os professores dele lá faz isso aí bate na água aí faz não sei quantos exercícios papá beleza chegou na hora que ele foi e conseguiu puxar tranquilo por quê? porque teve um treinamento ali tá ligado bagulho é difícil tudo bem que o arco que ele usou é muito mais tecnológico né e também mais desenvolvido do que o que a menina usou sim mas cara de qualquer forma você tem que ter uma força do cão pra puxar esse negócio aí tá ligado não é aquela varetinha que você pega da pipa que você tira a varetinha ali e faz uma linha pra poder brincar de arco e flecha não o negócio é doido mesmo tá ligado já tinha a oportunidade de usar um de segurar um pra poder testar uma vez e realmente é difícil pra burro de puxar aquele negócio ali tá ligado tem que ter uma certa força na mão tá ligado e ela realmente puxa e essa índia ela puxa com uma facilidade de repente você pode até falar assim ah mas ela é caçadora ela já tá acostumada sei lá mano enfim a bicha vai lá e vai com arco e flecha em cima do urso quem já assistiu o regresso com o Leonardo DiCaprio meu irmão enfrentar o urso não é brincadeira não né aí o urso sai doido sai atrás dela sai atrás do cachorro fode a porra toda a bicha acaba se escondendo atrás de um de um tronco de árvore e o urso agora vou lhe comer falei meu urso estou fodido é o urso eu quero saber agora eu vou comer e aí meu irmão quem é que aparece o predador pra salvar ela daquele urso machista tóxico pau dá um um soco na cara do urso o urso cai balangando ali e ele levanta os urs com a própria mão ah que o sangue essa parte da hora sou predador com aquela boca de prequito aí a moça vem aqui e não fala puta que pariu rapaz que é isso é um monstro alienígena aí sai correndo vou fugir desta porra aqui isso aqui eu vou me fuder né aí sai pelo rio só para o que acontecer o que ser capturada por um grupo de machistas índios raquíticos machistas tóxicos o que você está fazendo cunha eu fugi da tribo pra ir atrás do urso mas vocês não sabem o urso foi derrotado por um alienígena é um monstro tu lá sabe de nada tu é mulher não eu estou falando é verdade tu é mulher tu não sabe de nada e desce o cacete na mulher na cunhã lá deixa ela presa amarrada e aí ela fica puta esse machista tóxico não consegue acreditar na minha palavra só que aí chega gente olha só eu vi o filme eu sei que eles não ficam usando esse termo toda hora de machista me faz isso me faz aquilo essa moleque não sei o que ele meio que está botando um pouquinho mais de linha na fogueira que o Nando Moura embora dá para entender o motivo pelo qual ele está fazendo isso porque querendo ou não acaba passando essa impressão de fato querendo mostrar que todo homem é machista é opressor e que não sei o que que nunca acredita na capacidade da mulher e tal eu entendi ele está meio que aqui usando esses termos porque sei lá ele está meio que parodiando essa galera que gosta de ficar rotulando tudo tá ligado então é isso é verdade e rapidamente acaba com o machismo tóxico ali salvando ela primeiro do urso machista e agora dos índios raquíticos machistas salvou a mulher a mulher escapou só que escapou para se fuder depois agora ela caiu na mão dos franceses machistas ih rapaz eles são piores ainda porque são homens brancos quando os índios ali são machistas também são tóxicos mas são representados como modelos da Calvin Klein agora os franceses não os franceses são imundos mesmo bichos são imundos parece os homens da caverna são desgraçados a pior espécie você já olha para aqueles franceses você já tem nojo deles aí a bicha está presa lá pelos franceses ai vamos usar você sua rapariga para fazer uma armadilha para o predador você e seu irmão pegamos seu irmão também onde vocês pegaram meu irmão pegamos ele também porra vamos usar vocês para armadilha só pegamos acabou aí lá e vai aí chega lá os dois estão na armadilha chega quem é o predador para livrar eles de novo do machismo tóxico do homem branco europeu e aí lasca tudo não sobra um homem ah fudeira porra aí só está ela e o índio raquítico meu irmão este índio raquítico é o ninja fez tudo que o Arnold só não podia aqui eu vou dar uma flechada para cá pega a flecha do próprio predador aí atira de novo é o legolas porra aí sim só que não adianta muito ele se fudeu o predador o mata também aí a bicha está lá ah o que eu vou fazer agora aí ela usa todas as suas peripécias para vencer o predador ela é muito inteligente ela toma uma flor que faz com que o calor da priquita diminua então agora ela é que nem uma pedra de gelo o predador consegue enxergá-la e ela pega o capacete do predador mas ela só tomou esse negócio aí aquele negócio de laranja eu esqueço o nome agora eu esqueço o nome desse trem toda hora mas eu sei que é um negócio que ela come lá uma flor lá que diminui o calor do sangue e ela só percebeu xerlonicamente falando porque ela viu um francês que ela tinha dado essa parada e o cara meio que se fingiu de morto o predador chegou não viu ele e ela já deduziu conforme a gente tinha falado no último vídeo lá do Primeira Fila e ele também observou muito bem observado tipo eu mesmo não fiz essa essa jogada na hora que eu vi tá ligado e tipo ela deduziu e acabou dane-se ela deduziu aquilo dali magicamente brilhantemente coisa que de repente nenhum Sherlock talvez teria deduzido tão perfeitamente sei lá ou sim eu não sei sei lá mas caraca meu irmão mas foi por isso que ela comeu o negócio pra poder conseguir ficar invisível armar uma arapuca para o próprio predador arranca um dente do predador impressionante essa menina é impressionante quando ela entra numa briga o único soco que ela levou na cara foi do machista tóxico não assim essa parte do dente teve outra parada alguém que falou no comentário mas isso daí independe da força que não sei o que porra independe da força meu irmão eu até brinquei com ele no comentário espero que não tenha levado a mal mas que é verdade no caso eu quando fui tirar um dente que eu me lembrei disso eu não lembro quantos anos que eu fui tirar um dente o meu dente tava podre desse lado aqui se eu não tô enganado a doutora ela usou um equipamento pra conseguir puxar o meu dente tá ligado? não foi aquela coisa facinho de tirar aí eu fiz uma comparação no último vídeo vou fazer de novo aqui poxa se você tem se você não sei se você já tentou tirar o dente de alguém uma pessoa tá? usei no último exemplo um leão e um urso já tentou tirar um dente de uma pessoa viva ali tipo ah deixa eu tirar seu dente aqui deixa eu só puxar um dedinho assim cara não dá mano é muito difícil e assim eu meio que subentendi que se tirar um dente de um humano de um leão ou de um urso é difícil pra caramba tirar com as próprias mãos eu deduzo que também deve ser praticamente impossível de tirar de um predador mano da forma que ela tirou foi muito fácil e ela ainda tirou o dente do cara do predador e ainda tacou na cabeça do bicho mano tá ligado? um bicho que é muito resistente e ela conseguiu furar a cabeça do cara lá do predador com o próprio dente dele com a facilidade de cortar um pão tá ligado? então eu achei essa parte muito zoada essa parte ninguém precisou falar eu também na hora ouvi e achei zoadaço não gostei na moral mas o predador não chega nem perto arranca o dente do predador enfia no predador descatita o predador completamente vai falar agora sim o irmão morreu a tribo toda morreu todo mundo tá fudido e tal ela volta lá com a cara de fodona tá aqui ó a cabeça do predador tá nem de luto mano aí o chefe minha filha você é foda mesmo hein puta merda você provou que as mulheres são muito mais fodas do que qualquer homem aqui é isso mesmo e tá aqui papai o que é isto? arma arma que apareceu no predador 2 olha só como eles são escritores do Danny Glover fizeram um link com a arma do predador 2 aí deu pro papai só que aquela arma estava onde? digam pra mim onde é que aquela arma foi encontrada no predador 2 com Danny Glover dentro da nave espacial dos predadores significa o que? que depois de ela ter feito esta merda todos os predadores chegaram na tribo dela lascaram todo mundo mataram a porra toda ela inclusive e pegaram a arma de volta que é inclusive o que aparece ali no pós-créditos parece que é a nave dos predadores voltando a tribo dela quem viu no pós-créditos sim, eu vi quando aparecem os créditos os desenhos não adiantou de nada não adiantou de nada a feminista foi necessário em alguns séculos pro feminismo voltar aí voltou com a mulher do Neo o Neo Coelho cara que filme bosta cara que filme bosta assim o primeiro filme você não sabia o que era aquilo o que é um predador nesse filme não tem surpresa nenhuma o predador já está ali todo mundo já sabe o que é porra que é um predador e pra mostrar que é uma mina índia raquítica dá um pau no predador muito melhor do que o Arnold Schwarzenegger daria então é isso é um filme absolutamente patético onde os personagens você não tem carinho nenhum por eles na realidade você quer todos que eles se fodam e moram os diálogos são imbecilizados e são diálogos do século XXI transportados pro século XVIII não faz o menor sentido a representação feminina de uma índia numa tribo comanche não é essa ela é simplesmente importar os sentimentos de uma adolescente pau no cu de qualquer escola de hoje para um filme do predador e a franquia vem sendo cada vez mais esse mar de merda desde o primeiro e o segundo que não é tão ruim assim é só lixo é só lixo atrás de lixo e Hollywood tentando empurrar a agenda goela abaixo sempre empurrar a agenda goela abaixo deixando os filmes absolutamente previsíveis porque tem que passar essa mensagem de qualquer jeito e arrancar sempre um níquel a mais ou uma grana a mais com aquelas franquias que deram sucesso no passado tirar arrancar dinheiro do bolso do povo porque é um predador eu vou assistir eu vou assistir essa vez não vai ser ruim é sempre uma merda é sempre uma merda como o Jurassic felizmente é tudo complicado então assista aí 13 vidas vá assistir o Top Gun excelente vou assistir vou assistir são as recomendações que eu tenho este filme aí do predador uma bela de uma imensa merda pronto acho que é a primeira vez que eu trago algum vídeo aqui do Nando Moura aqui no canal quero até mandar um salve aí pra ele por favor não me leva meu eu ter pego seu vídeo o galera que me pediu me pediram a rodo pra caramba nos comentários pelo visto em alguns lugares eu não discordo nada do que ele falou embora eu sei que ele tem esse jeito dele pra poder deixar o negócio bem mais palatável o jeito do Nando Moura de fazer a análise eu acho legal bem divertido até eu sou inscrito no canal dele eu tinha me desescrevido caraca me desescrevido é fogo né eu tinha me desinscrito do canal dele um tempo atrás porque questão de política eu tava meio que querendo ficar por fora mas aí eu percebi depois que ele não tava tão coisa assim com política tava falando mais das coisas que acontecem ao meu redor enfim no youtube fora do youtube e tal eu acabei voltando de novo aí um tempo atrás né e aí ele voltou com essa questão também das análises dos filmes eu achei top pra caraca essa questão acho que não sei se ele já teve isso na época no canal dele mas enfim eu curti demais ele fazendo análise de filme desse jeito dele maluco assim tá ligado eu acho maneiro cara eu acho maneiro depois vai com certeza vai ter um maluco aí aquele do animatube outros canais talvez pegando essa parte dele falando né sobre o filme mas enfim falando sobre o que ele falou aqui eu acho que eu já não tenho muita coisa pra falar porque eu já falei no meio do vídeo também já falei em outros vídeos eu sou o terceiro vídeo desse assunto tá eu não tenho mais o que falar em relação ao que vocês já estão ligados que infelizmente é chato né só repetindo aqui um pouquinho do que eu falei de você ficar percebendo sempre que agora nos filmes de hoje sempre é a mesma coisa você olha o filme e sempre tem uma ideia uma ideologia uma bandeira alguma ideia que estão querendo colocar na tua cabeça que a mulher é e faz e acontece e o homem é um retardado hoje a imagem do homem no cinema é que o homem não resolve poxa nenhuma pra não falar outra coisa aqui tá ligado então é isso cara infelizmente é uma coisa que eu eu tenho visto isso nos filmes também Doutor Estranho foi um deles passou de um bocó pateta que não conseguiu resolver porcaria nenhuma tá ligado entre outros filmes aí que estão saindo recentemente que estão botando o homem de forma bem retardada que não consegue fazer poxa nenhuma tá ligado é chato isso mas enfim é o dia de hoje eu espero que tenha outros diretores como o do Top Gun por exemplo que conseguiu fazer um filme sem precisar vender nada de alguma agenda seja lá qual for seja feminista seja LGTV seja entre outros aí pra poder apoiar uma minoria de meia dúzia tá ligado então é complicado mano falar desses temas hoje porque a gente tem que ter que tomar cuidado também com as palavras porque a gente acaba sendo cancelado às vezes por besteira entendeu então é isso gente eu vou ficando por aqui o link do Nando Moura vai estar na descrição se vocês quiserem mais vídeo dele esse é o primeiro vídeo que eu acho que eu vejo aqui no canal deixa nos comentários aí se vocês quiserem mais que eu veja mais algum vídeo relacionado ao Predador deixa nos comentários eu teve uma pessoa um pessoal também falando sobre linhagem geek tem um outro canal herói mais uma parada assim como eu falei eu olho os comentários deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu veja esses outros dois canais também comenta fala mesmo que aí eu vou entender que de fato vocês querem que eu ainda continue vendo ou falando sobre esse assunto ou vendo outros pontos de vista junto com vocês tá bom? e é claro deixa nos comentários o que vocês acharam novamente aí desse filme com esses novos pontos de vista aqui do Nando Moura do que eu falei também o que você achou do filme deixa nos comentários comenta mesmo aí pra me ajudar tá? vou ficando por aqui só para ver mais vídeos até a próxima e valeu vá e valeu e valeu